Então é Natal, o que você fez, o ano termina e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã, do velho e do novo, do amor como um todo. Então é Natal, o ano novo também, que seja feliz quem souber o que eu fiz. Então é Natal, o inferno e o puxão, pro rico e pro pobre, com só coração. Então é Natal, o branco e pro negro, amarelo e vermelho, pra paz afinal. Então é Natal, o ano novo também, que seja feliz quem souber o que eu fiz. Então é Natal, o que a gente fez, o ano termina e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã, do velho e do novo, do amor como um todo. Então é Natal, o ano novo também, que seja feliz quem souber o que eu fiz. Então é Natal, o ano novo também, que seja feliz quem souber o que eu fiz. Então é Natal, o ano novo também, que seja feliz quem souber o que eu fiz.